E dirigir usando o celular tem rendido multas, muitas multas aos motoristas de Marília. Para se ter uma ideia, no primeiro semestre do ano passado foram 2.686 autuações. No mesmo período desse ano, o número de infrações cresceu 56% segundo as estatísticas da Indub. A PM alerta que além de ter que pagar multa e também de levar pontos na carteira, o motorista se distrai com o aparelho e fica sujeito a acidentes que podem ser muito graves e ainda colocar a vida em risco. Não só do motorista, mas também de outras pessoas. Vamos ver? Dirigir falando ao celular ou mandar aquela mensaginha rápida, quem nunca vai? Em poucos minutos no centro da cidade, nossa equipe flagrou muita gente cometendo a infração. Tem gente que sabe dos perigos, mas mesmo assim não resiste. Você já usou o celular ao volante? Já usei, tem que ser sincero. Tem que ser sincero? Já usei, mas estou procurando me policiar. Porque é perigoso, né? Vixe, perigoso e as multas estão caras, né? Há quem jure de perjunto que nunca caiu nessa armadilha. Não, não. Nunca usou? Nunca usei. Sempre eu paro o carro no estacionamento para estar utilizando o celular. Mas a maioria usa o celular ao volante. Não é à toa que o número de infrações disparou este ano. Só o GAOC, Grupo de Apoio ao Trânsito de Marília, aplicou 4.209 multas nos seis primeiros meses. No mesmo período, a polícia militar autuou 893 motoristas que faziam uso do celular ao volante. As redes sociais criaram a necessidade da comunicação instantânea. E quando estão ao volante, isso não muda. Não é à toa que motoristas colocam a própria vida e de outras pessoas em risco. Para se ter uma ideia, a cada três acidentes, um é causado pelo uso do celular. Segundo esta comandante da PM, o uso do aparelho celular reduz o campo de visão e aumenta o risco de um acidente grave. Manusear o celular, mandando mensagem ou verificando mensagem, retarda a capacidade de reação do condutor em 35%. De um a cada três acidentes de trânsito, envolve o uso do aparelho celular. O condutor perde a capacidade de visão de 360 graus. A visão dele fica tubular, ele só enxerga a frente. E ele não consegue ver os imprevistos na pista, placas, buracos com antecedência. A Endurbi, que é responsável pelas multas aplicadas pelo GAOC, nega que exista a chamada indústria da multa. Para Valdeci, o número de infrações é até mais baixo que em outras cidades do mesmo porte de Marília. Eu acho que, se você pegar cidades de grande porte, como Marília é uma cidade de grande porte, observa-se que Marília está bem abaixo em relação à autuação relacionada aos tipos de infração cometida na nossa cidade. Por exemplo, você estava dando até uma cifra para a gente, que em outras cidades chega até 2,5% da frota. Entre 2,5% e 3,5% da frota, em número de autuações. Por mês. Por mês. O que não acontece em Marília, porque, como eu disse, nós fazemos primeiramente orientação e informamos o motorista e temos várias campanhas justamente para o motorista ficar consciente da sua responsabilidade no trânsito.